Eu Amor A noite espera pela hora do nosso esplendor A luz acesa preparada para os dias de afeição A mesa posta, a alma aperta a chamar a comunhão A família em união Juntos somos mais fortes Seremos o céu que abraça o mundo Juntos seremos a voz que acende o amor O amor Juntos somos mais fortes Seremos o céu que abraça o mundo Juntos seremos a voz que acende o amor O amor Juntos seremos a voz Juntos seremos a voz Juntos somos mais fortes Seremos o céu que abraça o mundo Juntos seremos a voz que acende o amor O amor Juntos seremos a voz que acende o amor O amor Juntos seremos a voz que acende o amor O amor O amor O amor O amor O amor Amém. O mundo todo em busca do calor A noite espera pela hora do nosso esplendor A luz acesa preparada para os dias de afeição A mesa posta, a alma aperta a chamar amor e não A família em união Juntos somos mais fortes Seremos o céu que abraça o mundo Juntos seremos a voz que acende o amor O amor Juntos somos mais fortes Juntos seremos o céu que abraça o mundo Juntos seremos a voz que acende o amor Juntos seremos a voz que acende o amor O amor Juntos seremos a voz que acende o amor O amor O amor Juntos seremos a voz que acende o amor Juntos seremos a voz que acende o amor Um, um, um. É o amor, correndo o mundo todo em busca do calor A noite espera pela hora do nosso esplendor A luz acesa, preparada para os dias de afeição A mesa posta, a alma aperta a chamar a comunhão A família em união Juntos somos mais fortes Seremos o céu que abraça o mundo Juntos seremos a voz que acende o amor O amor Juntos somos mais fortes Seremos o céu que abraça o mundo Juntos seremos a voz que acende o amor O amor Juntos seremos a voz Juntos, somos mais fortes Seremos o céu que traz ao mundo Juntos, seremos a voz que aceita o amor O amor Juntos, somos mais fortes Seremos o céu que abraça o mundo Juntos, seremos a voz que aceita o amor O amor Juntos, seremos a voz que aceita o amor